A bolacha aqui bobeando Olha ali quem está ali Olha ali Não tem o que fazer, o homem pega mesmo O homem é bom, hein É só para o biquinho Galera, é uma atrás da outra, hein Bora encostar para o bambu, hein Baleno e mel do periquito O galo falou, hein, não tem o que fazer, hein Chama